Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui pro meu canal, né? Brincando as aventuras de Samara e Babies Mas... então... é... Eu vim fazer um pequeno vlog aqui, como diz o título do vídeo E eu vim mostrar um pouquinho da rotina da noite dos Babies Da Baby, Lara e do Baby Miguel Davi Miguel, né? E... desculpa por isso, gente E... então bora lá Gente, já voltei aqui Eu tava comendo um pouquinho E de repente, olho pro lado o Baby Lara e o Baby Miguel Tão dormindo Olha que fofinho ele, gente Esse é o Baby Miguel Dormindo, olha Não é muito reality E essa é a Lara E olha o look deles, que lindo Olha a calça da Lara, que linda Muito lindo eles, né? A Lara com o bichinho de pelúcia dela E o Baby com essa bolinha E eu tô aqui jantando Né? E por enquanto que eles dormem Depois eu arrumo eles no berço E... Vejo como que eu vou colocar eles no berço Porque cada dia eu mudo eles de posição Porque eles não gostam muito Então... Daí eles... Só que os pulmões se mudaram todo dia Essa aqui comendo uma comidinha bem gostosa E gente, lembrando que... Sexta-feira De tarde Às três... Às duas horas da tarde E ponto Vai ter um vlog ao vivo Aqui comigo e os babies Fazendo a nossa rotina De todos os babies Todos Né? E gente Eu vou já me like comer E depois eu venho De novo no vídeo Tchau! Voltei E já terminei de comer tudo Né? E... Vamos continuar Eu vou dar o leitinho do Baby Miguel E da Baby Lara Vou acordar um pouquinho a Lara Vou dar a mamã pra ela Eu vou acordar um pouquinho o Baby Miguel Pra dar leite pra ele Então eu vou lá buscar a mamadeira Eu vou fazer o leite E depois eu volto